Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Tempero Maranhense. Eu sou a Rosana Kelly e hoje eu estou trazendo mais uma receita, sabe de quê? De arroz. Lembra aí da nossa série de arroz que nós estamos fazendo? Nós selecionamos os cinco tipos de arroz mais consumidos no Maranhão. Já fizemos arroz de abóbora, já fizemos arroz de fava e hoje nós vamos fazer o famoso baião de dois, que aqui no Maranhão a gente costuma chamar de arroz misturado. Vou estar fazendo essa receita com um feijão verde, feijãozinho colhido na hora, fresquinho. Vou te mostrar o passo a passo dessa receita maravilhosa, saborosa, super fácil de fazer. E quero te fazer um convite. Você está chegando aqui nesse canal pela primeira vez? Primeira coisa, nos diga de onde você é para que a gente possa te mandar um alô bem especial. Fala aí o que você gostaria de ver aqui nesse canal, qual receita que ainda não gravamos que você gostaria de acompanhar aqui no canal Tempero Maranhense. E se inscreva no canal, não deixe de se inscrever no nosso canal, acione o sininho de notificação para que você fique sabendo de tudo o que está acontecendo aqui nesse canal, onde temos o melhor tempero de comida nordestina e comida típica do Maranhão. Bruda aqui com a gente no Tempero Maranhense e simbora para essa receita. Seguinte, enquanto meu feijão está cozinhando ali, eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou usar para refogar o meu arroz misturado, o meu baiãozinho com feijão verde, que nada mais é do que tempero baiano, a pimentinha do reino em grãos, que eu vou moer na hora, colorau, alho, o meu pimentão. Eu tinha na geladeira meia unidade de linguiça calabresa defumada, vou aproveitar para usar. pimentinha de cheiro, cebola, coentro com cebolinha a gosto e o alho. Eu já vou triturar tudo, já vou cortar tudo, deixar tudo pronto para a gente já adiantar a nossa receita, tá bom? Gente, ó, vamos seguindo aqui, vou mostrar para vocês o ponto do meu feijão. Ó, meu feijão está aqui, meu feijão está aqui cozido, tá vendo? Esse é o ponto ideal para o cozimento do feijão. Então agora eu vou fazer o refogado com os temperos para misturar o feijão e o arroz. Então eu vou colocar aqui um fiozinho de óleo. Hoje eu estou usando o óleo normal, óleo de soja, mas pode ser o óleo babassu, o azeite, qualquer um outro tipo de óleo que você usa aí na sua casa não tem importância. Coloquei o meu óleo para aquecer na panela, eu já venho com o meu alho para a gente refogar. Então já vai praticamente tudo aqui nesse refogado, só para a gente misturar o arroz com o feijão. Minha cebola, aqui eu tenho uma cabeça de cebola grande, mas eu estou achando muito, então eu não vou colocar tudo. Vamos refogar normal, como você faz aí na sua casa. Lembrando que se você ainda não viu as nossas outras receitas de arroz, eu vou estar deixando aqui nos cards. Tem o arroz de abóbora, arroz de abóbora maranhense e tem o arroz de fava também aqui com as nossas dicas do tempero maranhense. A gente está fazendo uma série especial de arroz, serão cinco tipos de arroz. Os arroz mais tradicionais que a gente consome aqui no Maranhão. Hoje a gente está fazendo esse baião de dois com o feijão verde. Não é o feijão seco, é o feijão verde. Mas se você pode estar usando aí na sua casa, o feijão seco, mas precisa ser o de corda, tá? Baião de dois com o feijão carioca não fica bom. Precisa ser o feijão de corda. Já dei essa pré-aquecida aqui, eu vou colocar, sabe o que? Essa minha calabresa, que era um pedacinho de calabresa que eu tinha em casa. Então, vou colocar aqui juntamente com esse refogado. Se você tiver bacon, quiser colocar, fica bom também. Aí no caso do bacon, o que eu te aconselho é você fritar o bacon antes e tira o excesso de gordura dele, para que o seu prato não fique muito gorduroso. Então, no caso do bacon, a restrição que eu te indico é essa. Para evitar que o teu prato fique aí com muita gordura, o que não é legal para a saúde, tá bom? Vamos esperar um pouquinho, dar uma douradinha, para a gente acrescentar o restante dos ingredientes. Já chegou aqui no ponto que eu queria, esse meu refogadozinho. Então, agora eu vou colocar a minha... Vou colocar o meu pimentão. Vou colocar o pimentão. Vou deixar refogar mais um pouquinho. E aqui eu já posso acrescentar o quê? Tempero baiano, colorau, pimenta do reino que eu moio na hora. Dica importante. Se você não quiser que a sua comida fique um pouco mais apimentada, diminui na pimenta do reino, diminui no tempero baiano, ou até mesmo não coloque. Porque eu tenho sempre falado isso em nossas receitas, que aqui a gente costuma comer com um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho mais apimentado, os sabores. Então, tudo você pode estar diminuindo, ou até mesmo não colocando aí na sua casa, se você preferir, tá bom? Meu refogado já está do jeito que eu quero. Agora eu vou vir aqui com o meu feijão, com a água do feijão. Eu não troquei de água, tá gente? Gente, eu estou usando a mesma água do primeiro cozimento. E aqui eu vou deixar dar uma fervida, porque essa água está fria já. A água já deu uma esfriada, então eu vou deixar ela esquentar um pouco, ferver um pouquinho. Ó, como vocês podem ver, gente, já levantou uma fervura aqui. Eu já coloquei o sal, eu já provei. Aí na sua casa você pode estar colocando a quantidade de sal que você costuma temperar a sua comida. Se você gosta mais salgado, né? E salgado, tanto faz. Aí é você quem manda. A água, eu vou já falar pra vocês aqui como que a gente trabalha com a água aqui no arroz. Pra vocês, tá? Arroz vem aqui agora junto com o meu feijão, que já está temperado. E aí, como que vocês podem ver, como que eu defino a quantidade de água certa pra cozinhar o meu arroz. O velho truque da vovó, da colher que eu estou utilizando. Tá vendo que tem pouca água? Tem pouca água. Então, eu vou vir aqui com mais um copinho de água. Dois copinhos de água. Eu coloquei a mais. Porque eu vou vir aqui, ó, com a minha colher. E eu vou sair medindo, ó. Ó. Coloquei a minha colher, eu encostei o arroz, a colher no arroz, e ela deu aí, ó, no meio de água. É a quantidade certa que eu uso pra cozinhar o meu arroz infalível. Truque da vovó infalível por aqui, nunca falhou. Vai ficar agora no fogo médio pra alto, até o arroz cozinhar. E no final, a gente vem pra ver como que tá, se já tá sequinho, se tá cozido. Minha pimentinha de cheiro, por último. E agora, deixa a panela aí descansando. Enquanto isso, você vai me dizendo aqui de onde você é, se você tá gostando da receita, que receita que você sugere pra nosso canal, continua acompanhando que já já a gente finaliza. Ó, minha água secou, tá vendo que já secou toda a água, agora eu vou cobrir e diminuir o fogo. Olha aqui, ó, falei pra vocês, ó, já está pronto o meu baiãozinho. Eu vou colocar aqui, ó, só um cheiro verde pra misturar. Olha aí, gente. E ó, agora eu venho com o garfo e eu vou mexendo de baixo pra cima. A minha panela, particularmente, ficou muito pequena. Ficou muito apertada. Mas você pode tá fazendo numa maior. Mas o que importa é que o arroz esteja cozido. E o meu está. Está bem cozidinho, está coloridinho, porque o colorau a gente coloca pra dar uma cara de saúde nesse arroz, pra ele não ficar com cara de comida de hospital. O arroz está cozido e quente. Tá bom, não sei. vou só mexer um pouquinho mais pra trazer os baixos pra cima. Tá pronto. Falei pra vocês aqui o truque da vovó não falha, minha gente. Eu vejo o povo fica medindo a água pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vai na minha dica. Vai na dica da titia Rosada que dá certo. Que aqui é truque de vó mais antigo do que nós juntos. Tá prontinho. vou só colocar agora numa travessa bonitinha pra mostrar pra vocês. Mas olha aí, um baiãozinho. Oh, lembrei! Uma dica muito importante é que o nosso arroz misturado com feijão ou o nosso baião como vocês podem conhecer não é aquele que fica mole e aguado não vai queijo. É isso aqui. Baião de dois aqui no Maranhão é isso aqui. É arroz misturado no máximo que a gente colocou foi uma linguiça pra dar um gostinho mas não fica mole não vai queijo não vai nada disso. A receita que eu passei pra vocês é a tradicional que a gente consome aqui normal no nosso dia a dia nas casas onde você for aqui vai ser isso. Beleza? Gostou? Ihá! Tá bonito! receita pronta ó soltinho tá vendo aqui ó o feijão verde a linguiça tudo aqui preparadinho tudo junto tá prontinho a nossa receita gente espero que você tenha gostado vou colocar aqui só um o entrozinho a gente sempre coloca aí à vontade tá pronto o nosso baião feito com feijão verde nosso arroz misturado com tempero maranhense espero que você tenha gostado dessa receita não deixe de dar o seu like compartilha se inscreva no canal volte sempre se joga aí no tempero maranhense e a gente vai fazer um churrasquinho pra acompanhar aqui esse baião de dois que a gente merece te vejo na próxima receita tchau tchau meus amores bruda no tempero tchau panelada feijoada carne assada só mais um tchau tchau